Das coisas vulgares que há na vida não deixam saudar Só as lembranças que doem ou fazem-se rir Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ouve São emoções que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabai por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava meu rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu procurera O choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor sobre as chuvas grandes E a chuva molhava meu segredo à cidade E as que ela bate no vidro Trazendo a saudade A chuva molhava meu rosto gelado e cansado E as ruas que a cidade tinha já eu procurera O choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor sobre as chuvas grandes Morrerás 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 A chuva ouviu e calor Meu segredo à cidade E a isquela bate no vidro Trazendo a saúde E a isquela bate no vidro Trazendo a saúde Obrigada! Graças a Deus! Obrigada! O que é que é? O que é que é?